Eu sou o Fernando Fefalim, sou artista aqui de Recife, Pernambuco. Eu trabalho principalmente com pintura figurativa, pintura a óleo, e eu trago muito o meu corpo como objeto de estudo e de interesse para o meu trabalho. Boa parte da minha obra acontece em cima de autorretratos, enfim, que eu crio autificções até, que eu crio em cima do meu corpo, trazendo muito para a questão, muito em evidência, questões relacionadas ao corpo nos sentidos de performatividade, de gênero, de expressão, sexualidade. Então, acaba que o meu trabalho acaba sendo indissociável do corpo que eu sou, de forma até figurativa. E aí, como uma pessoa transmasculina, o meu trabalho meio que se acompanha a todo esse meu processo, sabe? O meu trabalho, ele se desenvolve junto a partir do momento que o meu corpo também vai se movimentando. Por exemplo, nessa obra, Broderagem, é uma obra que eu estou com um amigo meu. Eu gosto muito de um termo para falar dessa obra, que eu chamo de A Libidinosa Broderagem Transmasculina. Essa obra até é uma brincadeira, essa coisa da broderagem com a broderagem que existe, que conhece esse gênero, que é aquele lugar, aquele afeto ali, uma coisa meio sexual, uma amizade ali entre os homens. E eu faço essa brincadeira trazendo para esse universo transmasculino, que sou eu e um amigo. Então, tem ali uma coisa de mostra o seu, que eu mostro o meu, tem essa troca, uma coisa assim. Mas é principalmente sobre esse afeto, sabe? E também sobre essa imagem que não, enfim, não somos acostumados a ver, né? Que é o amor, o afeto, a própria sexualidade desses corpos trans existindo, sabe? E existem em relação um com o outro. Essa obra eu também trago certas tecnologias, né? Eu estou usando o Biden aqui, os peitos. O meu amigo está com os peitos de fora e está usando também ali o PEC, aqui a Provis, enfim. E aí eu olho para aquilo, é toda uma coisa para falar sobre isso também, né? Sobre essas tecnologias, sobre corpo que passa por aí também, né? Das tecnologias de gênero e tudo isso. Então, eu gosto muito dessa obra, porque também contextualiza, né? Também o corpo trans, que muitas vezes eu sou acostumado a trazer sozinho. É muito sobre os castelos internos, a solidão, o corpo, tudo. Então, acho que o meu trabalho é meio que isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti